Repórter Favela Igual a Minas Gerais Quem conhece, não esquece jamais Dá um gás O cano ta rasinho né Ta rasinho demais né O que que aconteceu filho Não O cara ia colocar a mão Super Gêmeos ativar As pé Assim ó Aqui ó Super Gêmeos ativar Aqui ó Ah ta eu vou acreditar Assim ó Eu tenho que mostrar Não tenho nada contra É um direito de tênis Febrou o cano Na verdade isso ai tem essa passagem aqui né Mas ta rasinho demais o cano né É ta rasinho, ta na superfície né Aí já vai voltar a atividade normal Ah vai 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 né Demorou Tchau 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 Tchau